Galera, amanhã tem Cruzeiro e Bahia pela Série B, você pode fazer a sua fezinha lá na 22bet. Eu já fiz a minha, tá pagando 4.2 pro Triunfo do Tricolor de Aço, coloquei 50 euros. Você pode fazer o depósito em até 600 reais e esse valor vai ser duplicado pela Casa de Apostas, uma das maiores da Europa. A 22bet é a nova parceira aqui do canal, faça a sua fezinha, faça a sua aposta esportiva, não só no Bahia, mas também em outras equipes do futebol brasileiro e mundial. Então, corre no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, torcedora! Fala, torcedor! Tudo bem com você? Começando mais um resumo de informações pra te manter atualizado sobre o Esquadrão de Aço. Eu sou Antônio Neto e esse é o SBTV. E agora, peço a você que inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e um comentário sobre os assuntos que vamos abordar nesse vídeo de hoje, com informações exclusivas que eu obtive nos últimos dias sobre a situação atual, o panorama atual do Bahia, com alguns pontos que podem sanar suas dúvidas com relação à SAF, esclarecidos pela própria diretoria executiva, em reunião com as embaixadas do clube. Recebi essa informação já há algum tempo, na última terça-feira, e decidi atrasar um pouquinho esse vídeo, que é muito mais importante, que deve, sim, sanar suas dúvidas sobre alguns aspectos, alguns pontos que devem ser interessantes e que serem abordados. Então, vamos lá. Precisamos lembrar das dívidas do clube. Atualmente, o Bahia tem uma situação com oportunidade em relação ao antigo BASA, o Bahia SA, entre 130, mais ou menos, 130 milhões de reais, nessa faixa ali, acima dos 100 milhões, mais as dívidas de 250 milhões de reais da associação com o Barreiras, para o crescimento do Esquadrão de Aço. O Grupo City garante trazer um combo perfeito para o Bahia, digamos assim, com dinheiro, tecnologia, metodologia, know-how e outros aspectos que complementam um clube, uma instituição vencedora. A Associação do Bahia contaria com a porcentagem anual referente aos lucros da SAF, uma espécie de peso fixo para manutenção. Por exemplo, daqui um exemplo de custos com a diretoria executiva, advogados, empresas de auditoria, locução de imóvel, administração, custos com projetos diversos e etc. Bom, a SAF deu lucro, então a associação levaria, exemplo, 10% desse montante. A SAF não deu lucro, a associação tem direito a um piso mensal fixo para sua manutenção geral. Gente, há sim uma possibilidade de uma manutenção em relação ao plano de sócios para a associação. Exemplo de 20 reais, um plano mais acessível à parte da torcida tricolor. O interesse do grupo é, sim, manter a fonte nova lotada até o final da temporada. Eles não querem aumentos abusivos nos preços dos ingressos. Camisas com preços populares continuarão sendo produzidas para os torcedores. A princípio, eles não teriam interesse na marca própria ou na loja, porém, não serão descartadas comercialmente falando. Relação com a fonte nova deve ser realmente intensificada, já que provavelmente, a partir de 2028, estará envolvido na concessão da arena. Eles partem para administrar a arena fonte nova. A SAF vai deixar de ser apenas um cliente para se tornar um potencial sócio ou proprietário do estádio, caso haja possibilidade legal ou interesse do governo do estado. No mês de setembro, completa um ano que as conversas para a SAF são iniciadas no Bahia. Isso, inclusive, já foi admitido por Bellingtoni em entrevista exclusiva para o SBTV há um tempo atrás, na inauguração do museu na fonte nova. E como eu falei para vocês, na última segunda-feira aconteceu essa reunião. Ou seja, uma projeção da diretoria executiva de que o anúncio dessa formalização da proposta aconteça em 30 ou 45 dias decorrentes daquela data, no caso da última segunda-feira, talvez em agosto, no finalzinho de agosto, ou até em setembro. Mas a tendência é que seja no mês de agosto. É claro que no contrato não haverão cláusulas de exigências sobre garantias de resultados esportivos. O investidor não aceitou, o que é lógico, né? Porém, garantindo que, mesmo em caso do clube estar em uma Série B, seu orçamento disponível será compatível com os valores praticados em uma Série A. Todos os ativos referentes ao futebol serão geridos pela SAF. A operação do Museu do Bahia será sob responsabilidade da SAF. Porém, os direitos sobre os ativos fixos, conteúdo histórico, enfim, permanecerá como propriedade da associação. Há exemplos de troféus antigos, os que virão, obviamente, né? E etc. Sobre a divisão de base, permanecerão instaladas no CT Evarixo de Macedo, sendo que os garotos do Brasil inteiro serão atraídos para o clube. Seus familiares passariam a residir em Diasdávila, Camassari e cidades próximas da região. E integrantes do Grupo City já visitaram as cidades, visitaram escolas, unidades de saúde e fizeram levantamento a respeito da estrutura disponível desse aspecto. Exatamente por conta dessa forma de gerir a base, o investidor não irá optar em relocar a base para o fazendão. As condições de Diasdávila se mostraram mais viáveis para o que eles planejam. E é claro, falar sobre divisão de base, sobre investimento para divisão de base. O investidor se compromete em investir em um ano cerca de 8 a 10 vezes mais do que foi investido na base do Bahia no seu melhor ano de arrecadação na receita total desde a era democrática, desde o começo da era democrática do clube. A relação entre aporte financeiro e capacidade e limite no investimento do futebol seguirão a prática similar do que já acontece, do que já fazem na Europa. Um limite máximo de 60% da receita será investida em pessoal. No caso, jogadores, comissão técnica e demais funcionários do clube, os outros 40% serão destinados para a estrutura e demais custos. Pessoal, todos os conteúdos abordados aqui, todas as informações que foram passadas, elas são muito importantes, então assista com paciência, se puder, veja duas, três vezes. E é claro que tem muita coisa a mais para acontecer, que a gente ainda vai poder ter acesso, para poder apurar e conhecer esse processo. E é sempre bom relembrar que eu recebi essas informações decorrentes de uma reunião das embaixadas com a diretoria executiva na última segunda-feira, para que fique bem claro informações que ainda não são de conhecimento geral, mas que você tem acesso com exclusividade a algumas delas aqui no SBTV. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, participe da 22bet, link na descrição, faça sua fezinha, aposte no Bahia, quem sabe a gente sai com o Triunfo, amanhã, contra a equipe do Cruzeiro, lá em Minas Gerais. Um abraço para você, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o like e um comentário sobre os assuntos que foram abordados nesse vídeo importantíssimo, sobre o Bahia, sobre o futuro do Esquadrão de Aço, que está muito perto de mudar. E aí, comenta aí, eu vou estar olhando todos os seus comentários, e dando like, e é claro, respondendo na maneira do possível. Um abraço para vocês e até o próximo conteúdo por aqui. Bora Bahia! Tchau!